Olá, bem-vindos ao Favonóide, seu canal de farmácia, saúde e ciência. E finalmente estamos em 2020, esse ano em que eu achava que a gente... Ai, bate o cotovelo. Esse ano que eu achava que a gente ia estar andando de carro voador, usando roupa de alumínio, sabe? Quando a gente tá aqui falando que tem que se vacinar, falando que a terra não é plana. Então, esse ano chegou e como sempre acontecer, e provavelmente sempre acontecerá, muita coisa em saúde, essa coisa de bem-estar, comportamento, autocuidado, vai sendo lançado. Mas nem todas realmente tem um fundo de verdade. Nesse vídeo eu não vou falar especificamente de fake news. Porque lá no Instagram do Flavonóide que eu vou falar das maiores fake news em saúde. Então segue a gente lá. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre aquelas tendências de bem-estar sutis. Que você vê e fala assim, interessante, até que parece fazer algum sentido. Mas lá no fundo, o buraco é bem mais embaixo. E justamente porque eu não tenho seguidor trouxa, a gente vai falar hoje sobre as tendências de saúde de 2019 que podem ficar por lá mesmo. Essa, gente, eu fiquei pessoalmente impactada. Porque eu seguia uma blogueira gringa, que do nada ela começou a postar umas fotos super bonitas, assim, toda plena, com uma bolsa. E pelo que eu entendi ali, ela falava que eram vitaminas. Eu fiquei, ué, ela tem alguma condição? E ela tá tipo assim, querendo mostrar que não é ruim, né? Passando por aquele tipo de tratamento. Mas não, é realmente a moda de injetar vitaminas. Olha o que tem escrito na bolsinha de vitaminas. Aumenta a energia, fortalece o sistema imunológico, melhora a pele. Eima gordura, óbvio, né? Sempre vai ter alguma coisa a ver com emagrecimento. Evita o jet lag. Muito ricas. Sempre temos jet lag, óbvio. Preciso resolver isso na minha vida. E o meu favorito. Cura ressaca. Pelo que entendi, essa moda começou na Ásia. E aí veio se alastrando o mundo abaixo. E já tá rolando aqui no Brasil. Eu ainda não vi nenhuma blogueira brasileira postar isso. Se você já viu, comenta aqui. Porque, pelo amor de Deus. Ou seja, sou cinta. Vamos lá. Não tem qualquer nada. Absolutamente qualquer coisa que diga que isso realmente funciona. Eu não quero ser chata, gente. Eu sei. A verdade, ela dói. Você acha que também eu não queria ficar deitada na minha cama, injetando um negócio lá? Aí eu ia emagrecer, minha pele ia melhorar. Eu nunca mais ia ter ressaca? Lógico que eu queria isso. Ia ser um sonho de qualquer pessoa. Mas é balela. E o pior, existem riscos. Primeiro que você tá injetando algo num ambiente que não é clinicamente controlado. Porque a galera usa isso em casa. Então tem casos de pessoas com infecção porque estavam fazendo isso. E também você pode sobrecarregar o seu fígado e o seu rim. Principalmente se você já tem alguma doença nesses órgãos ou alguma predisposição. Mas no geral, principalmente porque a maioria das pessoas que estão entrando nessa moda são mais jovens e não tem esses problemas já no fígado e no rim. Você apenas está gastando muito dinheiro pra fazer xixi. Porque a administração intravenosa dessas vitaminas acaba apenas empurrando elas pra nossa corrente sanguínea. E assim, pelo menos uns 90% tá tudo indo direto e embora sendo excretado. Ou seja, você está mijando muito dinheiro. Então os benefícios, se houver, são mínimos. E os riscos são maiores que os benefícios. Isso é uma equação simples na saúde que quando acontece, a gente fala, não faça. Não é recomendado. Inclusive, você poderia estar gastando esse dinheiro com produtos que realmente vão te dar esse benefício. Tipo, produtos de skincare. E aí um que sempre vai ter. Sempre vai existir e a cada ano as pessoas ficam mais doidas. Uma coisa é você ser motivado por essas pessoas. Quem não ama seguir uma blogueira fit quando tá querendo pegar firme na academia? Bicho, é ótimo. Agora, o problema começa quando essa blogueira vira e fala assim pra você. Você quer uma mãozinha para atingir seus objetivos? Então, compre isso. Aí você foge, meu filho. Esse ano a gente teve muito isso aqui, tanto no exterior quanto no Brasil. Mas teve um que pra mim foi... Foi a famosa microbiota do magro. Que é a Mayra Cardi, que é tipo uma ex-BBB. Que agora ela é blogueira fitness. Eu nem lembrava dessas meninas aqui, velho. Eu vi essa polêmica porque ela começou a atacar nutricionistas sobre a famosa microbiota do magro. E essa história é muito boa. O que ela fez? Ela surfou na onda do hype agora, que tá na ciência, de você estudar microbiota. Sim, microbiota, sabe? Aqueles micro-organismos que estão lá no seu intestino te ajudando com a digestão. Então, a gente vem descobrindo que esses micro-organismos não se resumem apenas a isso. Eles têm uma influência no nosso corpo inteiro. Existe uma influência em relação a doenças, a condições. Então, assim, tá tudo no início. As pesquisas estão começando a avançar. O que a gente sabe é que as pessoas têm microbiotas diferentes, que ela vai sendo formada desde a barriga da sua mãe, por vários fatores. A gente nem tá ligado em todos esses fatores. A gente sabe alguns deles, com certeza a alimentação é algum deles, mas não é só restrito a isso. E baseado nessas poucas informações que a gente tem, uma galera de má fé foi lá e inventou que criou pílulas que contém a microbiota do magro. Maira Card alega é que ela conseguiu trazer pro Brasil esse pequeno absurdo que isso ia ajudar você a perder peso. Vamos lá. A gente sabe que microbiota muda de pessoa pra pessoa? Sabe? Agora, você sabe me dizer quais são as bactérias que tem lá no intestino da pessoa magra que contribui pra manutenção corporal dela? Porque, assim, eu não sei, a ciência não sabe, e pelo que eu tô entendendo, a Maira Card tem acesso a estudos científicos secretos. Então você me pergunta, o que que tem dentro dessas pílulas se a gente não sabe quais são essas bactérias? Segundo problema. Como eu disse, existem vários fatores que vão influenciando a nossa microbiota durante toda a nossa vida e não vão ser 30 pílulas que você vai tomar por um mês que vão conseguir mudar a sua microbiota, algo que é construído há muito tempo. Terceiro problema. Tem muita gente magra que come lixo pra caramba e tem muita gente com corpo gordo que é muito saudável. A gente já sabe que existe mais de um tipo de obesidade e não só obesidade por consumir muito alimento calórico, tá? E quarto, que é a coisa que eu mais amo no mundo, é que eles dizem que quando você usa a microbiota do magro, você vai adquirir essa microbiota, você vai emagrecer, mas você tem que seguir algumas recomendações pra que a microbiota continue sendo sua. Quais são elas? Fazer exercício físico regularmente, alimentação balanceada, controlar a fome emocional, entre outros, pasme! Não é por acaso exatamente o que você tem que fazer pra perder peso? Como você vai saber que o que te emagreceu foi a microbiota do magro ou esses hábitos saudáveis que você tá tendo? E pior, como é que você vai virar pra Maíra a cara e te falar assim, Maíra, eu fiz tudo certinho, mas eu não emagreci. Mas e aí, como é que você vai provar pra ela que você fez tudo certinho? Ou seja, provavelmente não tem dinheiro de volta com esse produto. Também não precisa ser uma coisa muito avoada, que nem a microbiota do magro não. Outro dia, semana passada, eu acho, uma menina foi presa porque ela tava vendendo supostos fitoterápicos que emagreciam e pasmem ou não, né? Tinha-se butramina, fluxetina e diazepam na composição. Então assim, eu preciso falar pra vocês tomarem cuidado? Tem uma frase que eu adoro que você vai gravar ela na sua cabeça, que é a seguinte. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando eles se encontram, sai negócio. E na minha humilde opinião, o que mais balançou 2019 foi o tal do vaping. Eu tenho muito amigo que tem vaping. E assim, o vaping, ele veio com essa promessa de fazer com que você diminuísse o cigarro convencional, que tem, sei lá, mais de não sei quantas mil substâncias tóxicas e horrorosas, por algo menos tóxico, vamos dizer assim, algo com menos substâncias. Porque como funciona o vaping? Aquece a substância que você coloca dentro dele. Então, você aquece a nicotina, você aquece aquele saborzinho lá que você coloca. Então, realmente, isso é verdade. Que entre um cigarro convencional e o vape, você tá colocando muito menos substância pra dentro do seu corpo. Mas, e fique claro, que muita gente, a grande maioria, ainda usa com nicotina. Que é a substância que é altamente viciante. Você ainda tá expondo o seu corpo a combustão, que tem prejuízos à saúde, o aumento da pressão arterial, o pico de adrenalina. E muita gente, não o bastante, coloca mais nicotina, tipo assim, bota não sei o que, extra forte, sabe? Super strong, umas paradas assim. Que, assim, é muito mais nicotina do que teria no cigarro convencional. Então, se você diz que tá usando o vaping pra diminuir o cigarro, talvez você esteja se enganando. E pra piorar essa história, começou a aparecer, você deve ter ouvido falar, de casos de pessoas que morreram e aí associaram isso ao uso do vaping porque eram pessoas jovens, que não tinham outros problemas de saúde e tal. Então, você teve um grupo de pessoas que morreu com problemas de pulmão e tem um grupo de pessoas que não chegaram a morrer, mas tiveram sequela ou até mesmo ferimentos porque o dispositivo ali explodiu. O caso dessas pessoas que tiveram ferimentos, se identificou que na maioria delas, foi associado ali uma modificação no dispositivo. Então, a pessoa fez alguma coisa ali pra poder fazer uso de substâncias que o fabricante não tinha colocado na listinha de coisas que poderiam ser usadas nesse dispositivo. E no caso de pessoas que tiveram problemas de pulmão ou realmente chegaram a morrer por causa disso, foi associado ao uso de THC nesses vapings, nesses cigarros eletrônicos. Mas o problema não era o THC em si. O problema é que pra você ter aquele líquido do THC, você mistura aquilo com acetato de vitamina E e funciona como um espessante. E é justamente esse acetato de vitamina E que foi encontrado no pulmão dessas pessoas que vieram a falecer. Então, precisa ficar muito claro que a gente realmente não sabe que tipo de substância a gente tá jogando pra dentro usando esse tipo de dispositivo. Também, assim, eu confesso que eu achava que a nossa geração ia dar uma deixada de lado no cigarro, sacou? Como não teve aquele estímulo, sabe, de propaganda na TV, de pessoas nos filmes muito fodonas, fumando, que mesmo assim a gente tá se viciando em nicotina. A gente não consegue se livrar dessa diaba. Então, se você quer realmente parar de fumar, cara, procura um médico, vai fazer um tratamento. Minha mãe passou por isso, é difícil, mas é possível, sabe, você pode ter um grupo de apoio, mas assim, você tentar parar de fumar passando pro vaping e achando que vai diminuir a nicotina, vai ter que ter muito autocontrole, porque é difícil. Eu acho, sinceramente, eu recomendo você procurar um médico pra fazer as coisas da forma mais segura possível. Então é isso, espero que eu não tenha ficado muito chatona, mas eu realmente acho que tem coisas que vêm pro bem, coisas que vêm pro mal e coisas que são mal interpretadas. Eu acho que cabe a nós, profissionais de saúde, alertar as pessoas e fazer esse tipo de comunicação pra ninguém ser feito de trouxa, porque também não é obrigação de todo mundo saber ler um artigo científico, saber inglês, enfim. Teve alguma coisa em 2019 que você achou meio absurdinho que você queria deixar aqui? Então fala aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, temos outras redes sociais e se você quiser apoiar o Flavonoide é só entrar no link aqui do Padrinho. Beijo, tchau, tchau.